Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 11 de dezembro. Maior Hospital de Trauma do Estado, Pronto Socorro de Porto Alegre, apresenta projeto para ampliar área física e número de atendimentos. Uma análise dos impactos para o Rio Grande do Sul da posse do governo argentino. Famílias com filhos autistas vão à justiça para derrubar restrições dos planos de saúde. Com vitória em casa, a CBF conquista 15º título da Liga Gaúcha de Futsal. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Considerado o mais importante Hospital de Trauma do Rio Grande do Sul, o Pronto Socorro de Porto Alegre apresentou hoje um projeto de revitalização e expansão. O anúncio faz parte das comemorações em homenagem aos 80 anos que o HPS vai completar em abril de 2024. Modernizar o HPS e ampliar a capacidade de atendimento. Esses são os objetivos dos projetos anunciados hoje em coletiva de imprensa que reuniu autoridades, políticos e empresários. Assim como uma pessoa que envelhece, o hospital também. Então está na hora da gente modernizar, dar uma roupa nova e fazer com que tudo funcione. Hoje foi um evento que foi o pontapé inicial para que a gente pudesse falar sobre isso, lançar o selo dos 80 anos, a nova logomarca e falar desse projeto que é bastante audacioso, é um sonho de todos nós. A primeira etapa desse sonho prevê a revitalização do prédio atual, que começa a ser restaurado a partir de janeiro, com a preocupação de preservar a memória e a identidade da instituição. O trabalho deve custar até 5 milhões de reais, valor que a Prefeitura da Capital anunciou que vai financiar. A previsão é de que a obra seja concluída até o fim do ano que vem. Já a segunda etapa do projeto tem como meta dobrar a capacidade de atendimento do HPS, ampliando de 95 para 200 o número de leitos. Para isso, vai ser construído um prédio anexo atrás do atual, com 8 andares e 11 mil metros quadrados. O mais importante é a gente modernizar a estrutura de um hospital de trauma, porque o hospital de pronto-socorro é referência no estado do Rio Grande do Sul para todas as emergências, 24 horas em oftalmologia, na UTI de queimados, nos traumas de alta complexidade, bucomaxilofacial, são algumas áreas que é importante de fazer. E esse prédio vai possibilitar a gente ter uma capacidade de giro de leito, acomodar melhor as pessoas e, com certeza, fazer um atendimento melhor a toda a população de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. A obra ainda está em fase de projetos. A previsão inicial é de que leve três anos até ficar pronta. O custo é estimado em pelo menos 110 milhões de reais para construir e outros 30 milhões para equipar. Por isso, está sendo criada uma grande campanha para arrecadação de recursos. A gente precisa lançar uma campanha de sensibilização aos grandes empresários para que nos ajudem a conseguir o recurso para revitalizar e fazer a expansão do prédio aqui na José Bonifácio. E nós vamos trabalhar com várias alternativas. Primeiro, é a questão dos imóveis de Porto Alegre, que nós temos um conjunto interessante que pode destinar parte desses imóveis para esse recurso para cá. Ou índice construtivo ou a venda com a cidade específica do pronto-socorro. Segundo, o setor empresarial do Rio Grande do Sul, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai responder, não tem dúvida. E terceiro, é o poder público, seja as emendas municipais, os vereadores, estaduais, os deputados que têm ligação com o pronto-socorro, porque acho que todos têm, porque é um pronto-socorro do Rio Grande do Sul. E os federais que têm mais condições. 2025, a gente já com os recursos de emenda e outros recursos, a gente começa o primeiro ano da obra, 26 e 27, talvez a gente consiga entregar aí, ao início de 28, entregar e depois equipar o hospital. Maior referência em trauma e emergência do Rio Grande do Sul, o HPS atende hoje 120 mil pessoas por ano e conta com mais de mil servidores. E o ultraliberal Javier Milley tomou posse ontem como novo presidente da Argentina. Ele derrotou o candidato governista Sérgio Massa por 55% a 44%. Milley ficou famoso na TV com um discurso incendiário e chega ao poder apenas dois anos depois de iniciar na política. Como o país vizinho é um importante parceiro comercial do Rio Grande do Sul, os setores da indústria, dos serviços e do agronegócio devem ser afetados com a nova linha política na Argentina. E nós vamos avaliar esse cenário, essas implicações aqui para o Estado com o economista Antônio Carlos Fraquele, que se conecta conosco agora. Fraquele, do ponto de vista da economia, a gente tem visto muito forte esse discurso do presidente Milley, agora presidente, contra o peronismo e as políticas que a Argentina vinha adotando e falando muito em ajuste e choque fiscal. O que isso significa? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Muito obrigado. Fernanda, eu estou chegando, passou 80 anos no próximo ano também e eu escrevo sobre a Argentina há 50 anos. Então, eu tinha artigos publicados em revistas argentinas de forma sistemática. Então, acompanhei desde a transição do governo militares para o poder civil. Eu te diria que a situação na Argentina é crítica. Ganhasse Sérgio Massa ou se realmente, como aconteceu, chegasse a ver Milley ao governo, nada mudaria, porque a situação é terrível em termos de economia. Eu escrevi no meu blog, antoniocarlosfraquele.com, quatro artigos seguidos sobre o discurso do presidente, sobre o ambiente, sobre as negociações, sobre o seu ministério, sobre quem vai fazer as reformas que ele fala. E é importante chamar a atenção do telespectador que só amanhã o Javier Milley vai dar público das medidas dos pacotes que ele vai apresentar. Mas, para entender o impacto sobre a economia brasileira e a economia gaúcha, é fundamental compreender que o governo que saiu deixou vários aumentos para serem implementados. Aumento na água, aumento na energia, aumento nos alimentos, tudo que você possa imaginar está aumentando. E eu estou, ao mesmo tempo que falando contigo, eu estou conectado com a televisão, o rádio e televisão argentina, está mostrando uma matéria, mais ou menos uma hora atrás, mostrando que o azeite vai aumentar a 90%, que a carne vai aumentar a tantos por cento, que o arroz vai aumentar a tantos por cento, e vai descendo dos 90% até os 3%. Pois é, Fraquelli. E todos aumentaram hoje. O presidente comentou no seu discurso, a que o senhor fazia referência, sobre a questão da inflação, que ela deve piorar, ele mesmo afirmou isso, lembrando que em novembro ela chegou a 142%. Então, o próprio presidente assume, já dizendo também que, tanto com relação a empregos, salários, e na quantidade de pobres e indigentes, a gente pode esperar uma situação de piora, para daí melhorar. Como é que vai ser esse período aí, que ele mesmo já admite que deve ser de piora? Eu acho que, para responder a sua pergunta, eu quero te dizer apenas o seguinte, se não houvesse a mudança, a Argentina iria para uma inflação de 300%, 400%, 500%. A Argentina tomou 7 bilhões de FMI e gastou. A Argentina tem vários aumentos de preços que vão ser realizados pelo Javier Milley. Então, o quadro alternativo era de uma piora incrível. Com o Javier Milley, o que vai acontecer? A inflação vai passar dos 200% a 250% até o primeiro semestre do ano que vem. E ela só poderá diminuir ao final de 2024. Então, o quadro é difícil, porque ficasse o governo anterior, a inflação aumentaria. Permanecendo o novo governo, ela também vai aumentar. A única diferença é que, na estratégia do novo governo, a inflação chega a 250%, recua para 200%, para 150%, para 100%, para 50% e assim por diante. Em segundo lugar, além dessa mudança na trajetória da inflação, a economia está em recessão. O governo promete trabalhar com o cenário de estag inflação. Ou seja, a economia não cresce e a inflação aumenta. A economia este ano recua 2,5% na Argentina. E com o novo governo, ela vai continuar caindo o ano que vem. Então, o ano de 2024, os próximos 12 meses, será uma Argentina que não cresce e uma inflação ainda elevada. Para depois o quadro reverter. Reverter a partir de onde? A partir do controle do gasto público. Ele promete que vai manter o gasto público totalmente sob controle. É, a gente fica nessa expectativa para saber de que forma também essas decisões que a gente deve ter anunciadas, como o senhor falava, a partir de amanhã, elas vão impactar aqui o Estado e o nosso país. Quero agradecer demais a sua entrevista, o economista Antônio Carlos Fraquelli, que a gente convida a voltar assim que nós tivermos mais informações também sobre essa gestão aí que se inicia na Argentina. Uma boa noite, uma boa semana para o senhor. Muito obrigado, Fernando. Boa noite ao telespectador. E agora a gente fala de saúde, pois alguns procedimentos estão fora do rol da Agência de Saúde Suplementar, o que está dificultando a vida de famílias com jovens que têm autismo. As restrições levam ao embate na justiça. O quebra-cabeça, um dos símbolos do autismo, a Inajara traz no punho, junto com o nome do filho único. João Vítor está com seis anos e desde que fez três, quando veio o diagnóstico, ela tenta encaixar as peças para que ele tenha acesso aos tratamentos. Nos laudos médicos, a neuropediatra reforça o acompanhamento de nutricionista, fonoaudiólogo, psicopedagoga, entre outros profissionais. Destaca que a não intervenção em tempo hábil pode prejudicar o desenvolvimento e a vida futura dele. Eles vivem em Cachoeirinha e em 2020, por meio de eliminar, foram atendidos por uma clínica da capital. Mas com a discussão sobre a cobertura de procedimentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, houve readequação. Nós fomos encaminhados para outra clínica. Passamos um ano praticamente com essa clínica, porém, o nosso atendimento lá, o plano, ele só liberou o atendimento em clínica. Só que para a terapia ABA, o que faz dela ser diferente é porque a gente faz o atendimento no contexto onde ele vive, na casa, na praça, na escola. Então, como a ciência diz que o melhor atendimento tem que ser naturalista, então é isso que a gente está buscando. A terapia ABA ou comportamental aplicada usa técnicas para o aprendizado de habilidades e o desenvolvimento da autonomia. É um ramo aplicado da análise do comportamento com o embasamento científico. Os profissionais responsáveis devem ser certificados. Depois que o plano da Inajara foi comprado por outra operadora, as opções ficaram restritas e João Vitor está há quase dois meses sem os atendimentos. foi necessário judicializar novamente. Justificativa do plano é que as horas que ele tem tem que ser feita lá na clínica e precisa de biometria. A mãe precisa ir lá botar o dedo para dizer que ele compareceu e não em casa. O plano em si não tem esses profissionais, nenhuma clínica específica, então a clínica tem que cumprir o que o plano lhe pede sob pena de não ser remunerada pelo trabalho. Então acabou que está uns 30 dias que o João Vitor está sem atendimento. A gente já está perdendo bastante tempo as duas vezes que a gente parou os atendimentos ele já deu se somada quase um ano. Isso para uma criança atípica é muito tempo. Enquanto as outras crianças estão andando a 100 km por hora eu preciso que ele ande a 150 km para ele não passar pelos outros mas para ele chegar no ritmo e não ter o atraso. Eles não querem escolher onde são atendidos eles querem ser atendidos pelos profissionais conforme indicação médica. Ainda não há decisão sobre eliminar pleiteada. O plano da Inajar é vinculado à Associação Brasileira de Planos de Saúde e procurado pela reportagem disse que não comentaria o caso. De acordo com a Abrange é preciso seguir os protocolos da ANS buscando soluções que não prejudiquem os pacientes. Sempre a gente tem que respeitar aquele cuidado tripartite aquele limiar de cuidado ambiente clínico familiar e escolar para que as intervenções sejam realmente efetivas e proporcionem um melhor cuidado para quem interessa que são os portadores do transtorno do espectro autista. se a gente tiver dificuldade de ter essa diretriz a gente vai solicitar a gente vai propor essas diretrizes em conjunto com as associações multiprofissionais com as mães e os planos de saúde propor para a ANS colocar aí uma diretriz a gente já está elaborando isso não é muito simples porque são multiprofissionais muitas ali associações de mães muitos interesses aqui entidades de operadoras mas a gente está tentando fazer isso e propor aí para a ANS uma diretriz uma linha de cuidado nós vamos agora a um breve intervalo na volta tem a previsão do tempo e as informações do esporte e tem também as atrações da nossa agenda cultural para esta semana em Porto Alegre um fim de tarde com céu limpo neste momento no alto do Morro Santa Tereza temperatura na casa dos 24 graus do Morro Santa Tereza e aí Estamos de volta com o Redação TV para falar do tempo. Nos próximos dias, o destaque não deve ser a chuva, mas sim o calor, com temperaturas passando dos 30 graus. Nós vamos conferir os detalhes agora no mapa da previsão. Uma massa de ar seco e quente mantém o tempo firme em todo o estado. Com sol entre poucas nuvens em todas as regiões. A nebulosidade pode ser maior na fronteira oeste, mas não há chance de chuva. Já as temperaturas sobem rapidamente ao longo do dia e as máximas devem passar dos 30 graus em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, um dia de calor, a máxima pode chegar a 31 graus, enquanto a mínima fica em 18 graus. Na Serra Gaúcha, variação térmica de 17 a 28 graus em Caxias do Sul. E em Uruguaiana, os termômetros vão dos 19 para os 33 graus. Agora o esporte. Deu o ACBF na final da Liga Gaúcha de Futsal de 2023. A laranja chegou ao 15º título estadual em dia de muita festa em Carlos Barbosa. A ACBF de Carlos Barbosa terminou! A ACBF é campeã do Dauchão Secrete Futsal 2023. Em jogo transmitido aqui pela TVE, a ACBF venceu ontem a uruguaianense por 2 a 1 no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. No ginásio, completamente lotado, predominou a mancha laranja do público local. Mas também havia muitos torcedores do time da Fronteira Oeste, que vieram de longe acreditando no título, mesmo com a derrota em casa no jogo de ida. O primeiro tempo do segundo duelo da decisão foi movimentado e emotivo, mas sem gols. Que vieram após o intervalo. A ACBF abriu o placar aos 4 minutos, num lance infeliz de Douglas, que acertou a própria goleira. A partida continuou equilibrada, com boas chances para os dois lados. Até que, aos 18 minutos, o pivô Caio Júnior fez ótima jogada individual e deixou tudo igual em Carlos Barbosa. Com pouco tempo no relógio, a uruguaianense foi então para tudo ou nada. Mas o dia era mesmo da ACBF. Faltando um minuto no relógio, o pivô Pedro Rui, um dos principais artilheiros da laranja, decidiu a sorte da final. Para a uruguaianense, o sonho de um título inédito na história do clube ficou para outro momento. Para a laranja, as celebrações pela conquista de mais um troféu começaram na quadra, passaram pelas arquibancadas e só terminaram nas ruas de Carlos Barbosa. E também teve decisão dentro de campo. O Cruzeiro, de Cachoeirinha, conquistou no domingo o título da Série B do Campeonato Gaúcho. E a taça veio com uma campanha invicta. A campanha vitoriosa terminou com um empate em 1x1, com o futebol convida pelo jogo de volta da final na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. Com o resultado, o Cruzeiro, que havia vencido a partida de ida por 1x0, termina o campeonato invicto, com uma campanha de nove vitórias e três empates. Os dois finalistas vão disputar o gauchão Série A2 no próximo ano. O Cruzeiro começou melhor, marcando a saída de jogo adversária e criando chances de gol. Aos 13 minutos, Kevin avançou em velocidade, passou por três marcadores e tocou na saída de Vitor Chapecó para marcar um belo gol e abrir o placar. O futebol convida não se abateu e foi em busca do empate. Aos 16, Rian avançou pela esquerda e chutou forte no ângulo de Arthur. Outro belo gol e jogo empatado. O segundo tempo foi marcado pelo número de faltas. Aos 32, o lateral esquerdo, Bento, derrubou o adversário perto da área, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o futebol com vida com o jogador a menos. O Cruzeiro passou a administrar a vantagem. Aos 49, Luiz ainda carimbou a trave de Vitor Chapecó. Depois disso, foi só esperar o apito final para celebrar o título. E o Farrapos venceu o Brasileiro de Rugby Sevens com uma campanha histórica. Foi o primeiro título nacional do clube de Bento Gonçalves na primeira divisão. O Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens foi realizado neste fim de semana no São Paulo Athletic Club. O torneio masculino teve valor redobrado, pois os três primeiros colocados ganharam o direito ao Bolsa Atleta. As disputas foram acirradas com 16 clubes de 10 estados diferentes. A hegemonia paulista dos últimos anos foi quebrada pelos gaúchos do Farrapos. O clube alviverde derrotou na final a Poli, campeã da Copa do Brasil de Rugby 15, por 12 a 0. E a semana começa com muitas atrações em diferentes gêneros da música popular. Vamos conferir. Se Armou Cocô é a atração internacional no Sarau Elétrico, o tradicional evento das terças-feiras às 8h30 da noite no Barocidente. Cinco rappers uruguaias fazem parte da banda. Nos versos, elas abordam os problemas sociais que também existem no país vizinho, como a desigualdade social e a violência da polícia contra as comunidades negras. O violonista, guitarrista, cantor e produtor musical gaúcho de Jamen sobe ao palco do Café Fonfon nesta terça às 9h da noite. O artista que vive em Portugal mescla sonoridades brasileiras, jazz e soul. O multi-instrumentista teve influências do swing produzido no Estado nos anos 60 e 70. O espetáculo Titãs Encontro para Dizer Adeus ainda tem ingressos para quarta-feira às 9h da noite no Auditório Araújo Viana. A banda, que marcou o pop-rock brasileiro, realiza os últimos shows. Depois de uma turnê de sucesso pelo país, os titãs vão para a Europa e para os Estados Unidos. Antônio Villerua se apresenta no Teatro São Pedro na quinta-feira às 8h da noite. No repertório, as canções do álbum Banquete. As músicas fazem referência à obra do filósofo Platão, propondo reflexões sobre o amor. No espetáculo, ele vai contar com várias participações, dentre elas, Gelson Oliveira e Paula Kirst. Seu trajeto. Dom L estará no Bar Opinião na quinta às 11h da noite. Com criações marcadas pela autenticidade e contundência, ele nasceu em Brasília, mas foi criado em Fortaleza. O artista é considerado um dos mais influentes rappers do hip-hop nacional. A gente encerra o Redação TV de hoje com o Djamem. Nós voltamos amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. Casa pequena Mas tem lugar Para todos Infinitos Estados de ser Aqui lidamos com vida Mesmo quando a morte vem A saudade cresce, mas nós também A saudade verzs A saudade Tchau, tchau. Tchau.